Comer catarro é muito bom, comer catarro é muito bom, comer muito catarro Comer catarro, comer catarro, fazer misturar, fazer ovo de catarro, cozinhar o catarro Comer catarro, misturar o catarro com xixi, comer catarro do nariz, comer chupar catarro é muito bom E também o catarro, engolir catarro é muito bom, engolir o catarro verde e vermelho Principalmente catarro vermelho, catarro meio preto, meio vermelhado Comer catarro verde e catarro amarelo, catarro branco, misturar e pega e mistura o catarro na padela Comer catarro no nariz, comer o catarro, fazer comida com catarro Fazer comida com catarro, pegar o catarro, fazer com catarro e misturar o catarro e o guspe E comer o catarro, engolir o catarro, o catarro que sai do pulmão E o catarro verde, catarro meio verde, catarro pegar o catarro, misturar o catarro e até vomitar E beber o vomito é muito bom, é gostoso É muito bom E beber catarro Pega o catarro, vai espremer o catarro do nariz Chupa o catarro e coloca na boca E mistura Pega o catarro Mistura o catarro Vai pegando o catarro, vai misturando o catarro com cocô humano que comendo Fazendo a comida pra fazer emagrecer Mistura o catarro, pegar o catarro e ficar mais engraçado Abusa o catarro, vai pegando o catarro, pega o mato, vem misturando bosta de vaca com bosta de galinha Vai misturando até o catarro e o cocô humano Vai misturando, fazendo um migal e uma sopa e comendo catarro Comendo catarro Comendo catarro e tomar sangue, beber sangue Sangue de boi Misturando catarro Pode ser até o catarro de cronavírus Comendo catarro Comendo catarro Comendo catarro